Música Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jéssico Canal Gine7 Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom, já estou alguns dias sem gravar vídeo, né galera? Porque houve alguns imprevisos, fiquei sem internet, né? Meus filhos voltaram às aulas, então tive que ter um pouquinho de atenção para eles, né? Então tive que parar de gravar um pouquinho os vídeos Mas hoje estou de volta com mais novidades, né? E também quero agradecer aqui aos nossos inscritos, já temos 2.844 inscritos Muito obrigado de coração a todos vocês que estão deixando seus likes, comentários aí nos nossos vídeos, né? E deixando seus links de referência aí nos comentários, beleza? Bom, quero pedir a oportunidade a você que está assistindo esse vídeo agora E ainda não é inscrito no nosso canal Peço a oportunidade para que possamos compartilhar tudo com você Que rola no mundo das criptomoedas, mineradoras, falsetes e sites de investimentos Basta você se inscrever na barrinha vermelha em se inscrever-se E ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje Bom, galerinha, o assunto de hoje aqui é uma nova ícone chamada Mercedes Coin, né? É uma nova ícone que saiu aí para a gente, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para... Aí, então essa aqui é a Mercedes Coin, né? Uma nova ícone, eu não sei se ela é uma ícone autorizada da Mercedes, né? Ou se alguém pegou a marca da Mercedes, o nome da Mercedes e quis criar uma ícone, né? Se pegou, deve ter pedido autorização, não sabemos, né? Mas é uma nova ícone que está dando moedas grátis Eu aconselho que você não venha comprar, né? Moedas, esse tipo de moeda, porque não sabemos se é uma moeda verdadeira, né? Porque ainda está em fase de ícone Bom, então temos aqui a Mercedes Coin, né? Essa ícone será lançada dia 7, né? Daqui 7 dias, quer dizer, 7 dias ela será lançada Temos aqui o nome dela, né? Uma Mercedes Coin está valendo 0,35, eu não sei o que é isso I-N-R Bom, e aqui também temos o papel branco Temos aqui registro, entrar E temos também a exchange da moeda, né? Depois nós vamos ver como faz para entrar na exchange Então vamos aqui em registro Bem simples o registro dessa moeda Não tem segredo Aqui estamos em registro Aqui vai estar o endereço de referência, né? Que vai ser o nome do seu patrocinador Vai estar aqui, ó, o nome do patrocinador Você vai colocar o seu nome do usuário Seu número de telefone Seu e-mail Sua senha Você vai confirmar sua senha E vai em registro Só diminuir um pouquinho aqui Beleza? Aí você vai vir aqui em registro Registrar a conta E pronto, tudo beleza? Aí você vai poder logar Pode ser ter se registrado Como eu já sou cadastrado Eu só vou vir aqui, ó Já tenho conta, né? E logar, beleza? Bom, galerinha, já estamos aqui logados Aqui, essa é a plataforma Beleza? Temos aqui como você Quando você se cadastra Você vai estar ganhando aqui 100 Mercedes Coins Beleza? Vamos esperar aí Essa moeda ter uma valorização boa, né? Quem sabe ela tenha aí Uma valorização de 1 dólar Talvez isso aqui seja 100 mil, né? Mercedes Coins Você vai ter um lucro muito bom, né? Se for a 1 dólar E for 100 mil Validcoin Mercedes Coins, né? Vai ser muito bom Temos aqui, então A moeda Mercedes Coins Você ganhou aqui Sua 100, né? Temos aqui Depósito Você pode estar comprando, né? Com Dogecoin Dash Ethereum e Bitcoin E Bitcoin, né? Aqui quando você depositar Você vai poder Ver aqui o seu saldo Aqui, né? Você também pode usar como uma carteira Essa parte aqui, né? Mas eu não aconselho Beleza, galera? Por favor Não invista nessa moeda Porque não sabemos Se é uma moeda verídica, né? Então Vamos ficar apenas com O que ganhamos Free, né? Que é as moedas free Que ganhamos Aqui temos, então O link de referência Não sei se você vai Estar ganhando Com referências Porque eu não encontrei Nada falando Sobre referências Aqui, beleza? Só tem o link Aqui, né? Que você pode Compartilhar Com as demais pessoas Aqui temos O endereço De Mercedes Coins, né? Aqui é o meu endereço Beleza? Tá aqui minha carteira De Mercedes Coins E aqui eu posso Enviar Mercedes Coins Para qualquer usuário, né? Se eu quiser compartilhar 50 Mercedes Coins Minhas aqui Eu vou colocar O montante, né? O endereço aqui Primeiro Coloco o endereço Aqui de Mercedes Coins Depois eu vou colocar O montante aqui Que eu quero compartilhar Diretamente para essa pessoa Que já é cadastrada Aqui no site Tranquilo? Bem simples Eu vou baixar Mais um pouquinho Aqui para que possamos ver A barra Do final da página Temos aqui A barra de ícone Temos a barra de depósito Barra de comunidade E a barra de configurações Eu não irei entrar Em configurações Para não mostrar Os meus dados Beleza? Mas aqui temos aqui Comunidade Onde vai ficar Todos os seus indicados Tranquilo? Está aqui As indicações Que você tem Em Mercedes Coins Aqui não fala nada Quando você compartilha O seu link Não fala se você vai estar ganhando Com o compartilhamento Da moeda E aqui temos Aqui o seu saldo O seu saldo Beleza? E também a ícone A ícone É a parte Onde nós estamos Voltamos para o início Aqui Quando clicamos em ícone Beleza? Bem simples Não tem segredo É um site É um site que não tem Muito o que falar Mas está aí Para a gente Tranquilo? E aqui temos Essa parte Aqui MDC Mercedes Coins Ative o seu plano De mineração Então você deve Clicar aqui Para ver se vai ativar O seu plano De mineração Vamos clicar aqui Clicou aqui E vai aparecer Aqui MCD Plant Start On 2018 Em março Acho que Creio que em março Vai começar a mineração Desta moeda Então você vai clicar aqui Prontinho Quando chegar No mês de março Vai começar Fazer mineração Desta moeda Aqui dentro Da plataforma Beleza galera? Então está aí Você pode estar ganhando Creio que não tem como Ganhar com referências Porque ele já vai Dar a opção De mineração Beleza? Então você clicou aqui Ativou o seu plano De mineração Então em março Vai estar aí Podendo minerar Mais MCD Coins Então Essa é uma nova Ico Que o link Vai estar aí Esse link Vai estar na descrição Do vídeo Para você se cadastrar Se você quiser Beleza? E eu quero mostrar agora A segunda Ico Deste dia Beleza? Neste vídeo Então vamos lá Bom galera A segunda Ico É esta daqui Sua liberdade Financeira Começa aqui Deve ser Sua liberdade Financeira Começa aqui É Com o Estante Hábitro Nós Tornamos A maior Plataforma De criptocorrência De geração De riqueza Aí você vai clicar Em começar Aqui Beleza? Então temos aqui Temos aqui Qual é a Plataforma Validcoin É uma Plataforma De intercâmbio De intercâmbio E de intercâmbio Que aproveita A diferença Nos preços De criptocorrência Entre várias Trocas Externas E permite Que os titulares De Validcoin Participem Deste processo Para gerar Retornos Né? Então Aqui significa Que esta é Uma plataforma De arbitragem Né? E a arbitragem Significa O seguinte Que você É cadastrado Em várias Corretoras Em vários Sites De intercâmbio Que contém Criptomoedas No caso Tipo Mercado Bitcoin Coinbr Foxbit Né? Essas corretoras Quando você Se cadastra Em várias Corretoras Aí você Compra A moeda Lá Na baixa Né? E vende Em outra Corretora Que esteja Vendendo Mais caro Do que A que você Comprou Então você Compra Na baixa E vende Na alta Em outra Corretora Então isso Se chama Intercâmbio Né? Se chama Arbitragem Beleza? Pra quem não sabia Eu já expliquei Mais ou menos Então temos aqui Nossa função De arbitragem Permite que você Agende O seu próprio Intervalo De retorno De arbitragem E em seguida Execute Um comércio De arbitragem Quando os Retornos Se enquadram Nesse Intervalo Isso significa Isso significa Que você Tem flexibilidade Total Em sua Taxa De retorno Aceitável Sem Qualquer Registro De Sem Qualquer Requisito De período De capital Fixo Você deposita A moeda Que deseja Abitrar E retira Sempre que quiser Beleza? Então tem aqui Perguntas Frequentes Você pode Estar clicando Para ter Mais entendimento Sobre a moeda E aqui temos A primeira rodada Da ICO Que é dia 23 de fevereiro Os depósitos Já estão abertos A moeda Vai estar iniciando Com 40 centavos Temos aqui Limite De 1.400.000 Vale de Coen Custo mais baixo De preço Primeira rodada E aqui Certifique-se De alcançar Os níveis De arbitragem Instantâneo E aqui Deposite agora Beleza? Falta 3 dias Para começar A primeira rodada Do lançamento Da moeda Então temos aqui Mais abaixo Interbance Arbitragem Interbance Arbitragem Aqui Arbitragem Aqui Receba até 26% De retorno Por transações De comércios Individuais Através do nosso Mecanismo Exclusivo De arbitragem Instantânea Aqui temos Automático Nossa plataforma Faz o trabalho Para você Basta executar Uma arbitragem Sempre que quiser E ver sua riqueza Crescer E aqui temos Troca Troca o seu Vale de Coen Na nossa troca Interna Se você gosta De algumas Negociações Especulativas Para uma mudança Então você pode Estar arbitrando Fazendo Os crescimentos Automáticos E fazendo a troca Interna Beleza Temos aqui Temos aqui Inovativo Inovativo Sustentável Viável Afrodável E responsável E temos aqui Características Temos aqui Calendário Temos aqui Calendário A ICO Começou A pré-ICO Já está esgotada Como vocês podem ver A pré-ICO Esgotada Já acabou Então já temos aqui Na primeira rodada Que é aquela De 40 centavos Com 1 milhão e 400 Vale de Coens A venda E a segunda rodada Será com 50 centavos Com 1 milhão e 200 Vale de Coens A terceira Com 60 centavos De dólar A 1 milhão e 200 Também Temos aqui A quarta Com 70 centavos A 1 milhão e 200 E também temos A quinta rodada Com 1 dólar A 1 milhão e 200 Vale de Coens Beleza Então vamos Ver aqui O roadmap Temos o roadmap Que começou O seu Develop Em 2016 Já tem O procedimento Em 2017 Temos aqui Mais procedimentos E também Vai aí Até 2018 Você pode estar Acompanhando O roadmap Aqui pelo site Tranquilo? Temos aqui Detalhes do Token Sala Aqui temos O nome do Token Vale de Coens Token Ticker Que é a sigla VAC Então temos aqui Detalhes da Token Sala Temos aqui O nome da Token Token Ticker Token Ticker Que é a sigla VAC VAC Temos aqui Fornecimentos Totais 24 milhões Fornecimentos De Ico 8 milhões E venda privada Já temos 400 mil Temos aqui também 3 milhões Nosso time Temos 2 milhões Em marketing 2 milhões De 500 Em reservas E promoções De 1 milhão E 200 Em promoções E Temos aqui O Contato Temos aqui Contato Ao suporte E também Temos o twitter Você pode estar Conferindo E Acabou O site Aqui Beleza Chegamos ao fim Do site Então vamos fazer O nosso cadastro Vamos aqui Vamos aqui Então em começar Aqui já estamos Em registro Como vocês podem ver Vamos aqui Colocar o primeiro O nome de usuário Primeiro nome Último nome Você vai colocar aí Temos aqui Endereço de e-mail Senha E temos aqui Confirmar sua senha Eu não sou robô E registrar-se Então como eu já sou Registrado Cadastrado Eu vou colocar aqui Entrar Vamos logar Prontinho galera Já estamos logados aqui Em minha conta Está aqui no cantinho Minha conta Você vai clicar E vai aparecer Isso aqui Beleza Então temos aqui Pedidos Transferência Endereço Detalhes da conta Saí Mais abaixo Temos Meu link de referência Que vai estar na descrição Do vídeo Se você quiser se cadastrar Aqui temos O nome de usuário Temos aqui Minhas transações Está aqui Como vocês podem ver Aqui eu ganhei 10 mil validcoins 10 mil validcoins Quando eu me cadastrei Temos aqui Termos de condições Se você quiser ler Beleza Então está aí Minhas validcoins Mais abaixo Aqui temos um balanço Eu vou mostrar Aqui para vocês Está aqui Meu balanço De 10 mil validcoins Beleza Temos um balanço Também de Bitcoin E um balanço De Ethereum Porém Você tem que depositar Para obter balanço Aqui dentro Beleza Eu não indico Beleza Fique apenas Com a parte free Igual Também lá na Mercedes coin Bom Então vamos aqui Temos aqui também A parte de ICO Arbitragem instantânea Carteira Papel branco Perguntas frequentes Troca e contatos Vamos ver aqui Transferência Já vimos Endereço Temos também aqui Pedidos Aqui em pedidos Não temos nada Aqui não foi feito Nenhum pedido ainda Então vamos ver aqui O que significa Arbitragem Aqui Clicar aqui em arbitragem Aqui em arbitragem Temos aquela parte Que eu li Sobre arbitragem Que fala do O que é arbitragem A troca Tudo certinho Bonitinho Você pode estar lendo Tranquilo Beleza Sem problema algum Aqui ele Tem um cálculo Como você vai fazer Comprar na Exchange Vender na Exchange Você pode fazer O cálculo Temos aqui Barreiras E entradas Regulamentos Mecanismo E também Temos balança Principal Bem bacana E você pode estar Confirindo Aqui temos também Conograma de Arbitragem Temos aqui Se você Compra 200 Valid Coins Quando você Faz arbitragem Você vai ganhar 400 Em um dia Beleza E Temos aqui 500 Valid Coins Você vai ganhar 800 Valid Coins Em dois dias De negociação Beleza E assim vai Sucessivamente Beleza Então Temos aqui Cenário de Arbitragem E Chegamos ao Fim da Página Você pode estar Lendo tudo Certinho Para não ter Dúvida Se você for Fazer a Arbitragem Aqui dentro Do site Do site Da Valid Coins Beleza Então vamos Conhecer Aqui A troca Tranquilo Como é que Faz a Troca Temos aqui Resumo De Intercâmbio Aqui Internal Exchange É um livro De pedidos Totalmente Responsivo Com gráficos De preço De ao vivo Que permite A troca Da Valid De Coins Para Bitcoin Ou Ethereum Uma vez Que existe Um fornecimento Limitado De Valid Coins E Valid Coins É necessário Para participar Do nosso Arbitragem Instantâneo O valor De Valid Coins Pode ser Determinado Pelo Royal Potencial Do regime De arbitragem Instantâneo Então temos aqui Cartas De preço Aé vivos Temos aqui Livro De orçamento De câmbio E histórico Das transações Né Da transação Temos aqui Também É Intercâmbio Né Interno De lançamento 16 dias Faltam 16 dias Para você fazer A compra E a venda Da moeda Né Da Valid Coins Né Deixa eu ver Aqui Então temos aqui 16 dias Para você fazer A compra E a venda E a venda Da moeda Temos aqui É Você pode comprar Valid Coins Com Bitcoin Né Se você tiver Depositado Aí o montante De Bitcoin Que você depositou Vai ser equivalente Ao que Ao que você vai comprar De Valid Coins Você coloca o montante De Bitcoin E comprar Beleza E aqui E aqui Troca E também Temos que esperar Abrir Aqui a plataforma De troca E venda De compra E venda Que vai ser Daqui a 16 dias Beleza 16 dias Vai ser aberta Também temos aqui Pedido livre Que aqui vai ser Vai estar Constando todas as Transações De compra E venda Vai ter o volume E o total De tudo Que você fizer Aí Temos aqui Também Transferências Internas Você pode Estar colocando O nome Do destinatário O montante E fazer A transferência Aqui no caso O nome Do destinatário É o nome De usuário Da pessoa Lá Que você quer Transferir Para ela Tranquilo Então bem simples Aqui Validcoin Não tem muito O que falar Temos aqui Também Só a carteira Que esquecemos Vamos falar Um pouco Sobre ela Ver o que Que tem Aqui Aqui em carteira Aqui Meu saldo De carteira Temos aqui Na Validcoin Temos as 10 mil Validcoins Que a gente ganha Ao se cadastrar Em Bitcoin Não tenho nada Porque eu não depositei nada Em Ethereum Também não tenho nada Porque eu não depositei nada Beleza Aqui temos Depósito em Bitcoin Ou Ethereum Aqui você vai colocar O montante O montante mínimo Creio que é De 100 milhões Né De Satoshis Então aqui Você vai fazer O depósito De 100 milhões Aqui Pague o usuário Né Aí você vai colocar Aqui depositar Né E tá aí Então É bem simples Aqui ele explica A forma Né De depósito De Bitcoin Pendentes Né Aqui Falando As pendências Do depósito Aqui temos Transações internas Né Pedido De retirada De retirada E tal O mínimo Pra Pra retirada Em Bitcoin É de 200 milhões Né Então Tá aí Bem simples É Você vai escolher Aqui Vai colocar aqui O valor Né Não tem segredo Bem simples Então é isso aí Bom galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Pra não ficar muito longo Né Temos duas novas ICOs A Validcoin Né Tá aí Validcoin E também temos A Mercedes Coin Né Duas novas ICOs Porém Eu peço Que não venha Fazer investimento Fique apenas Com o modo free Das moedas Que eles estão dando Gratuitamente Beleza Vamos ver se dá Pra ter um lucro Aí Com essas novas ICOs Tranquilo Então Fique com Deus E É isso aí Galera Se você gostou Do nosso vídeo Deixa aquele like Pra dar aquela força Para o canal Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva aí Na barrinha vermelha E ativa o sininho Pra receber as notificações De nossos vídeos Beleza E Deixe os seus comentários Deixe os seus links De indicação Beleza Aí nos comentários Então é isso aí Fique com Deus E Fui Fique com Deus